Os vereadores aprovaram o meu requerimento solicitando informações sobre o quadro funcional do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Pedimos estas informações, haja vista a polêmica que está envolvido o Centro de Convenções desta cidade que, historicamente, está sendo subutilizado. Um grande investimento que não traz os retornos necessários à população. Por isso, queremos saber se o quadro funcional, inclusive os cargos comissionados, são compatíveis com as necessidades técnicas exigidas para aquele local.